Quando você sentou no sofá com a Ana, pra vocês falarem que acabou, falaram que não tinha traição. Verdade, o vídeo já tem até hoje. E porque depois de tudo ficou um cutucando o outro. Então, vou explicar de verdade o que aconteceu. Você conhece a Ana, Tatá? A Ana, ela saiu de casa e foi fazer a unha. Tá, e já pra emendar, você já conta, que a Marcele perguntou como você descobriu que a Ana te traía. Ah, sim. Já emenda tudo. Ela foi fazer a unha e aí... Ela foi fazer a unha. E ela me ligou, mandou mensagem pra mim dizendo assim, ó, vou dormir na minha mãe. E a gente já tava brigado. Eu falei, tá bom. Aí ela foi pra mãe dela. E ela falou assim, eu acho que é melhor a gente terminar. E eu surtei mesmo, literalmente. Chorei, gritei, berrei. Fiquei mal demais. Desesperado, mano. Fiz vídeo pra caramba. Mal, 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 mal. E aí, ela passou dois dias na mãe dela. E eu falei, olha... Eu vou em São Paulo. Na mãe dela mesmo ou na mãe dela? Então, vou te explicar. Aí eu falei assim, ó, meu... Cara, qual é o teu sonho? Perguntei pra ela. Ela falou assim, pô, eu queria ter minha loja de roupa. Eu falei, meu, eu vou em São Paulo, tô com sete mil reais aqui. Realmente, eu tava com sete mil reais. Falei, tô com sete mil reais aqui. Que era o dinheiro do Instagram na época da monetização, lembra? Sim. Que você ia lá, que não sei o que, e ganhava. Eu ganhei sete... Eu ganhei cinco... Não, eu ganhei cinco mil e pouco, mas eu já tinha um dinheirinho. Cinco mil e pouco. E ela ganhou sete mil. Porque ela também foi monetizada. E aí, eu falei, ó, vou lá, vou comprar as roupas. E a gente vai montar na nossa lojinha online pra você comprar roupa. E ela, não, eu vou voltar, eu vou voltar. Voltou. Com dois dias depois. Meu, foi um encanto. Eu feliz pra caramba. Né? Só que ela tava muito estranha. No mesmo dia que ela voltou, as amigas dela foram lá. E o que que acontece? Quando as amigas dela foram lá, eu agradeci uma amiga dela específica. Aí eu falei, obrigado, né, por você falar bem de mim. E ela ter voltado. Porque a Ana falou pra mim que ela falou muito bem de mim. Depois eu descobri que quando... Aí eu... Beleza, tá cansadão, mano. Mal, depressivo. Eu dormindo, mas eu, tipo, acordava na madrugada. E ela tava no celular. E ela, ah, tô falando com a fulana. E realmente eu via que ela tava falando com a fulana. Com a fulana. Porém, a fulana não era a fulana. Era o fulano. Tipo assim, você só coloca a foto... O fulano só coloca a foto da fulana. E é só a pessoa escrever amiga ali, você entende? Mas tava falando com o ex dela. E aí eu saí com ela pra passear com o Billy. E aí eu perguntei pra ela assim, eu falei, meu, tá acontecendo alguma coisa? Fala pra mim, conta a verdade. Só que na minha cabeça... Lá no fundo eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Só que na minha cabeça, tipo, tava assim. Ela foi pro baile, dançou, etc e tal. Até então, o que os olhos não veem, o coração não sente. E eu falei pra ela, meu, se tá acontecendo alguma coisa, você fala. E ela virou pra mim e falou assim. Eu amo meu ex. E você. E eu falei, vamos fazer o seguinte? Ela é o quê? Um trisal. Não. Tipo, eu não... Eu não... Eu poderia ter feito muita coisa ali. Entendeu? A gente que mora em comunidade, a gente poderia ter ido por vários caminhos, certo? Mas preferível que não. A gente prefere mil vezes resolver nossos problemas em particular. E aí, eu peguei e falei pra ela. Junta tuas coisas. Né? Você quer alguma coisa daqui? Ela falou assim. O meu iPhone. Eu falei, não. O teu iPhone já é teu iPhone. Né? E minhas roupas. Eu falei, já é teu? Tipo, pra que eu quero roupa? Juntou tudo. Coloquei no carro do amigo meu. Né? Que é a dona do... Do... Do botequinho lá. E ele levou. Só que antes de sair... É... Antes de eu descobrir isso aí. Ela falou assim. Ah, eu posso ir no sábado na casa da minha mãe pra fazer trufas? Eu falei, por que não aqui? Porque suja muito. Eu falei, mas eu nunca me importei com a sujeira. Porque se você sujar na casa da sua mãe, você vai limpar. Se sujar aqui, a gente vai limpar. Por que não aqui? Não. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Porque é justamente o aniversário do ex dela. Nossa. No mesmo dia que ela saiu de casa, ela tava andando de moto com o ex dela. Porque o ex tinha terminado com a ex e ela ficou e etc e tal. Foi o que eu fiquei sabendo. Enfim. E aí... Enfim, ela tava... Depois eu descobri pela uma amiga minha que ela tava me traindo durante sete meses. E aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos falar pros seguidores realmente o que tá acontecendo. E eu de boa tava numa paz. E eu falei assim, ó, vamos fazer um vídeo explicando que cada um vai pro seu lado normal. Por quê? Eu trabalho com rede social. Então, pra ser uma maneira que seja algo normal. Só que quando eu fiz o vídeo, postei o vídeo que a gente tinha terminado, ela começou, tipo, jogar... Entendeu? Não sei se foi ciúmes ou etc e tal. Alguma coisa. Jogar pagulhas. Eu sabia... O quê? Que ela tinha feito. Tu não passou na rede social, mas tu tinha me falado. Então, foi. Eu já tinha desconfiado há muito tempo. E aí, ela ficou com essa pessoa. Depois se envolveu com outra pessoa. E hoje é casada com uma mulher. É. É casada com uma menina. Mas enfim, nada contra, né? Ela vem. Não, eu tiro essa cadeira daí. Não, não, pode deixar. Enfim, é isso, galera. Cara, é... Meu Deus do céu. Esse abicinto. Não, mas, cara, tipo assim... Te juro, te juro, te juro. Não, mas isso não é absurdo não. Wagner, Wagner, Wagner. Não, 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 não. Nunca, nunca. Quando eu descobri, quando me falaram que ela estava com uma mulher, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Abrir uma live. Sabe o que eu falei? Gente, sem discriminação, sem preconceito, né? Estava com uma mulher. Só que eu dei graças a Deus que ela, sabe quem? Uma mulher. Porque não tem aquele, tipo assim, aquele fulano, ciclano que se acha amigo? Ah, eu peguei. Ah, eu fiquei. Não tem esse negócio de machismo? Tipo, ah, eu peguei. Eu fiquei mil vezes melhor numa mulher do que um homem. Mil vezes. Beijo. Tchau. 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 E aí